Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Faz Bonsai Hoje vou começar com os transplantes E vou começar com este malus Vamos transplantá-lo porque O seu vaso está todo partido Partiu durante o ano anterior Deparei-me com o vaso partido E esperei e agordei Uma vez que a árvore está bem, de saúde Agordei por este momento Que é a altura ideal para transplantar esta árvore O vaso não se desfez Podia cair aos bocadinhos E aí teria que arranjar outra solução Ou colocava uma fita à volta do vaso E aguardava até este momento Ou então podia pegar nesta árvore Com o substrato e colocá-lo num outro Enquanto não chegasse a esta altura No entanto, esta árvore foi transplantada Há pouco tempo Isto há pouco tempo, quando digo há pouco tempo Foi há um ano, no máximo dois anos Acho que não é necessário fazer um novo transplante Mas de qualquer forma vamos ver como é que estão as suas raízes E assim optamos por fazer uma simples limpeza nas raízes Limpeza ou pentear as raízes E um pequeno corte e colocamos num novo vaso Ou então, se tiver raízes muito grossas Se tiver aí algumas raízes que têm de ser cortadas Vamos cortar Falei que era o momento ideal para transplantar esta árvore É por este motivo Estão a ver aqui Duas brotações que vão dar flor E também tenho aqui ao lado Aqui ao lado Uma brotação Que parece na mim que vai ser um ramo É, um raminho que vai nascer aqui Primeiro vão brotar as brotações de flor Juntamente com algumas folhas E depois de cair a floração Então aí a árvore começa a emitir mais brotações para ramos Por isso vamos começar a limpar esta A tirar a árvore deste vaso E tirar o substrato Bem, para que vaso é que eu vou passar? Vou passar para um azul E porquê o azul? Eu escolho o azul por causa da sua floração Está bem? Por causa da sua floração E também tenho este vaso aqui E é quase o tamanho do de cima E por isso também vou passá-lo para aqui Para não ter que comprar um novo vaso Vai crescer bem Vai ter espaço para crescer E também se não for necessário cortar muitas raízes É só mesmo colocar e voltar a preencher os espaços vazios Com novo substrato Esta árvore é uma árvore feminina É uma árvore com muitas curvas O tronco mais fino e muitas curvas O vaso retangular Não é o vaso ideal Deve ser um vaso também com curvas Eu gostaria de transplantar esta árvore Para um outro Para um outro tipo de vaso Este vaso É um vaso Assim, cónico Redondo E acho que ficaria bem No entanto Este é ligeiramente Mais pequeno É muito pequeno ainda para a árvore Parece-me Podemos experimentar quando tirarmos a árvore Mas parece-me ser pequenino Bem Ficaria aqui um bocadinho apertado No entanto Acho que era o vaso Que eu gostaria De ver nesta árvore Estão a ver Um vaso redondo Para os movimentos da árvore Acho que era o ideal Bem Vou colocar aqui Este vaso aqui atrás Depois se tivermos tempo Ainda vamos experimentar Este também Já coloquei aqui arame para prender E também já coloquei aqui redes Nos buracos de drenagem Preparei tudo Para não gastar Este tempo Cortar Os arames Que estão a segurar a árvore E vamos retirar O vaso E se conseguimos retirar aqui O vaso Está bem Está bem fixo Não sei se ainda é por causa dos arames Mas acho que não Está bem firme Ok Sem problema Vamos aqui Retirar a árvore Já está Um já saiu E o outro E o outro também Tem de sair Ok Vou Tirar aqui Os arames Que estavam a fixar a árvore Para que não me aleixe Para que não me aleixe Assim E deste lado A mesma coisa E deste lado a mesma coisa Aqui E aqui Retirar Vê como é que estão aqui As raízes Aqui em cima Não sei Já não me lembro bem No último transplante Eu acho que cortei aqui Uma raiz Estava muito grossa Como veem A árvore reagiu bem Ao transplante Se eu cortei Essa raiz grossa A árvore reagiu bem Ao transplante Ainda tem aqui Arames Ok Tirar aqui De nebar Podíamos Também E vou fazê-lo Vou cortar aqui Algumas raízes Que estão muito À superfície Cortar aqui Para ir observando Mais ou menos Como é que está o nebar Uau Agora Vamos Aqui assim Põe-me aqui Um bocadinho mais de lado Para poder Mostrar lá Para mostrar-vos O que é que eu estou a fazer Estas árvores Fazem Fazem não Emitem raízes Com alguma facilidade Vejam só A quantidade de raízes Que para aqui Que para aqui Estão Eu vou cortar E já vamos ver Por ver Vamos cortando Vamos cortando Mexer melhor Na árvore No substrato E avançamos Ainda tem aqui As redes Dos buracos de drenagem E as reisgras Também temos que ir selecionando estas raízes grossas, o que nós queremos é capilares, capilares que são os capilares que vão absorvendo a água e os sais minerais, as raízes grossas são para fixar a árvore, a quantidade de raízes que esta árvore emitiu em tão pouco tempo, isto é uma questão de ver nos vídeos quando foi o último transplante, mas este transplante não foi há muito tempo, este ano vou transplantar menos que no ano anterior, não sei ainda, tenho que dar ali uma vista de olhos às árvores para verificar quais são as árvores que vão necessitar de transplante, esta era uma delas e estava na altura, por isso estava mais atento, mas tenho que dar ali mais umas voltas. Tinha falado no vídeo do Olmo, do Bosque, que se calhar ia transplantar, mas não, não vou transplantar, ainda não vai ser este ano. Já que estamos com este serviço, vamos ter que fazer aqui uma limpeza nestas raízes, porque se não, elas vão andar aqui à volta, à volta, à volta, à volta do vaso e se deixarmos mais um ano, mais dois, como veem crescem muitas raízes e pronto, e se calhar é o motivo deste vaso ter partido, as raízes vão engrossando, ficando cada vez mais grossas, vão ficando apertadas dentro do vaso e viram como é que foi difícil retirar o vaso, pronto, por isso temos de fazer este serviço. tenho que me pôr aqui de lado, senão não consigo captar imagens de jeito que por vezes acontece, estou aqui entretido e acabo por me esquecer de estar, de me colocar de forma que consiga mostrar mais em pormenor o trabalho que estou a fazer. Continuamos aqui com muitas raízes. com muitas raízes. Vou pôr um bocadinho de música e já vou ter com vocês. Vou pôr um bocadinho de música. 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 Pois bem pessoal está feito. O que é que eu fiz? Fui limpando aqui embaixo as raízes mais grossas. Vou pôr um bocadinho de música. Vou pôr um bocadinho de música. Podia lavar e passar por água as raízes de forma a tirar todo o substrato. Mas não vou pôr um bocadinho de música. Eu vou pôr um bocadinho de música. O substrato nasceu de semente. E tudo o substrato nasceu de música. Eu vou pôr um bocadinho de música. Eu vou pôr um bocadinho de música. Eu vou pôr um bocadinho de música. O substrato é um substrato drenante. Mas também fixa por bastante tempo em água. Agora vou pôr um bocadinho de música. Agora vou pegar aqui o vaso. Vamos já agora. Já tirei este aqui. Estão a ver? É pequenino. Tem que ser o mesmo estilo de vaso mas maior. Isto é pequeno. E este vamos colocá-lo mais assim um bocadinho de lado porque ele estava mal naquele vaso. Estava assim. Não é de colocá-lo de lado. Vamos colocá-lo corretamente. Vamos colocá-lo corretamente. Mas estava a falar do substrato Kadama. É ligeiramente caro. Ligeiramente em relação aos substratos normais. Que se vendem aí para jardinagem. Mas é um substrato que é utilizado pelos japoneses e por algum motivo. Porque eu acredito que o substrato seja mais barato. Mas se não fosse bom eles utilizariam outra coisa. Não vou falar mais sobre o substrato. Vou falar só sobre o substrato. Mas não se justifica. Se não justifica. Se é barato. Se é caro. Para mim é indiferente. É o que eu uso. Depois cada um é que escolhe como trabalha. É como na culinária. Cada um tem as suas receitas. Bem. Eu vou utilizar substrato. A Kadama e Kiriozuna. Em proporções 70 da Kadama e 30 de Kiriozuna. Vou utilizar, mas é substrato reciclado. É substrato. Estão a ver? Limpinho. Acabado de ser peneirado. Substrato peneirado. Que eu tirei de outros transplantes. E como vêem. Sai muito pó. Sai. Sai muito pó sim senhor. Mas fica a mesma. Granulado. Ora. Esse substrato. Pode ser reciclado. Reciclado. E é aqui que está. A vantagem também deste substrato. Substrato reciclado. Já não é a primeira vez que vos falo sobre isso. Por isso. Quem esteja interessado. Pode dar aí uma. Uma vista de olhos. Nos vídeos do canal. Tenho aí vídeos a falar sobre substrato. Por isso. É só uma questão de procurar. Agora. Agora. A árvore está acente. Só vou ver se ela está direita. Não está. Vamos ter que inclinar assim um bocadito mais. Assim parece-me que está. Parece-me que assim está. Vou chegar ligeiramente para este lado. Para este lado aqui. Porquê? Porque a primeira rama é maior. E sai do vaso. Sai das dimensões do vaso. E assim a árvore fica mais equilibrada. Pronto. Pronto. Vamos aqui. Colocar no arame. Aqui igual. E agora. Como é que é? Puxa-se. 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 E torce-se. Puxa-se. E torce-se. Puxa-se. E aqui igual. Puxa-se. Puxa-se. A ver assim. A ver assim. Puxa-se. Puxa-se. Torce-se. Puxa-se. E nem desgosto do vaso. Olha que o vaso fica melhor que o outro. Lá está. Tem um movimento feminino. Muitas curvas. É um tronco mais fino. Por isso. Vasos ovalares. Ou redondos. Vamos continuar a encher com o substrato. Continuar a meter substrato no vaso. Com o pauzinho chinês. Misturar o substrato novo com o velho. É fundamental que não fiquem bolsas de ar. Colocar bolsas de ar entre as raízes. Isso vai fazer com que a raiz apodreça. Para isso. Introduzir bem substrato. Para misturar com o substrato anterior. Se o tiver. Caso não tenha. Fazemos para se meter bem entre as raízes. Se repararem que o substrato. Começa a descer. Vamos reparando que o substrato. Desce. 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 Começa a ocupar. Zonas. Ocas. Que estão por baixo. Ok. Pôr mais um bocadinho. Se até nem é necessário. Deixa ver. Se deixássemos as raízes um pouco expostas aqui na parte de cima. Coloquem uma camadinha de musgos fagno. E assim mantêm as raízes úmidas. Eu para já não o vou fazer. Vou deixar ficar assim. Uma vez que a árvore agora vai ser regada. E agora vai para um sítio com pouca... Com... Que vai ser protegido das geadas. Dos ventos. Para não secar. Pronto. Tá? Importante. Importante. Onde é que está? Aqui. Agora para regarmos agora o bonsai. Vou colocá-lo aqui ao lado. Vou pôr aqui isto. Para regarmos o bonsai. Bi ao bonsai. Da luz ao bonsai. Tenho aqui dois litros de água. E eu... Ora por cada litro são dez mililitros. E eu vou colocar aqui vinte mililitros. Só ver onde é que está aqui a medida. Que este... Este copinho que já vem no produto. Já... Vem com as medidas. Já vem com as medidas. E é aqui. Só que está sujo e tem dificuldade. Em ver. Ora... Vinte mililitros. Dez... Vinte mililitros. Já digo mais ou menos quanto é que é. Vinte mililitros. Ops. Este será mais ou menos vinte mililitros. Em dois litros de água. Vou... Já cá tenho a água. É só misturar isto. E meus amigos. Adubar. A árvore. E resguardá-la. Vou deixar aí algumas imagens. Da... Com a rega. Do bonsai. E pessoal. Não se esqueçam que. No... No site da Luz ao Bonsai. Através do código. Do desconto. Com a palavra. Faz bonsai. Em letras maiúsculas. Podem. Adquirir. É... É-vos feito uma oferta. Ou até um desconto. Consoante o que a Luz ao Bonsai estiver a fazer. Por isso. Aproveitem. Já sabem que agora começam os transplantes. Eu este ano. Não comprei. Substrato. Porque. Tenho estado a utilizar. Substrato. Reciclado. No entanto. Alerto. Que na Luz ao Bonsai. Tem um substrato também. Muito bom. Para coníferas. E para folhosas. Podem utilizar. Que ele é. Maravilhoso. Para... Já utilizei aqui também. Há aí vídeos. A falar deles. Eu neste momento. Não tenho aqui. Porque. São poucos os transplantes. Que eu vou fazer este ano. E acho que o substrato que tenho. Chega. Tenho. Reciclei. Muito. Muito. No ano passado. Que eu no ano passado. Fiz bastantes transplantes. Pessoal. Não se esqueçam então. De subscrever aí o canal. Dar um gosto. Um abraço. E também. Até ao próximo vídeo. Tchau.